Estamos ao vivo aqui, neste domingo, esta tarde aqui na Arena Palmeira Mulatão enfrentando aqui a equipe do Vitória 0x0 ainda, 0x0 Uma das maiores contratações que está jogando aí Dezinho, diretamente de Fortaleza para jogar no time do Vitória Vamos jogar bola demais Claque, R7, 10x0 É ao vivo 0x0, aparecimento de Crínica do Dr. João Alves Crínica do Povão de Itapoca, em frente ao Hospital São Caminho Figorífico 1, quilômetro 2, Organização Giovanni Jordani Gerente Tostão Hugo Confecções, o melhor da cidade de Itapoca em Rua Atacadão das Frutas, preço bom, promoção todos os dias das frutas Supermercado Jová Casa do Queijo, Casa do Queijo Os melhores queijos de Itapoca É a Casa do Queijo, localizada em frente ao Pinheiro Supermercado 0x0 ainda Bota a bola no Dezinho que ele faz gol Vamos pegar a bola, sabe o que faz Dezinho, Dezinho quer jogo Dezinho quer jogo, vereador 0x0 A oferecimento Crínica do Dr. João Alves Feito aqui ao Hospital São Caminho Preço bom e qualidade, só profissionais de alto nível Trabalhando na Crínica do Dr. João Alves É show papai, estamos juntos misturados Preço bom e qualidade na Crínica Dr. João Tempo ir pra cá, 0x0 0x0 ainda, 0x0 Bota a bola no Dezinho Bota a bola no R7 Ah vai R7, o cara sabe A chance, a chance Estamos juntos misturados ao vivo na Arena Palmeira Grande jogo aqui nessa tarde maravilhosa O Latão de Vitória É show papai, estamos juntos misturados ao vivo Vai Dezinho Pra fora Pra fora Vamos juntos misturar Na pipoca Ceará Terra dos três crimes na praia Cécerna 0x0 ainda 0x0 ainda 0x0 Ei papai O que você tá bonito? Sobrinho Filha dela é? Filha dele? É filha dele é? Parece Parece 0x0 aqui Bota a mais nova Melhorou ele Mas foi faz muito bem pra Fortaleza Parou de tomar 0x0 aqui Oferecimento Crenca Dr. João Atacadão das Frutas Confecções É show papai Estamos juntos misturados ao vivo Aqui na Arena Palmeira É o narrador aqui ó Olha a galera aí assistindo aí Empesa aí Vamos passar no kawaii aí ó Vamos passar no kawaii aí ó Todos os três teus? É? Eita Futuro jogador aí Assistindo o jogo aí na Arena aí ó Como é o nome dos meninos? Davi, João e Levi Três craques ó Três jogadorzão papai Futuro jogador aí ó É show Bebo, bebo Tamo junto e misturado Bota a bola no Dezi Bota a bola no Dezi Agora a chance do Dezi ó O homem sabe aí ó Escolinha é Aqui era pra ter escolinha Pra botar os meninos pequenos pra rogar né As pessoas não tomavam vestido nas escolinhas aqui não Antigamente era muito Aí é pro Dezinho Aí é pro Dezinho Quer bater o vereador É o Emaí Zero a zero no pra cá O Vitória vai abrir agora Vai fazer o primeiro gol aí o Vitória Autoriza juiz a batida Autoriza Autorizou bateu O Chima quase abriu pra cá É show papai